Vamos juntos! Me apaixonei, esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei Pra te ter perto de... Se declara, vai! Ainda bem, ainda bem Ainda bem, ainda bem Pagode, pagode! Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Não me empolgar pra mais ninguém E você vem E me faz tão bem São Paulo, se declara! Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem, ainda bem Essa música acaba com a gente Amor, Deus é muito bom, amor Te amo Ainda bem, ainda bem Até pensei Não me entregar pra mais ninguém E você vem Eu vou deixar com vocês Vamos juntos! Bem alto, bem alto! Não me entregar Mbabia Não me entregar, meu coração Não me entregar Investusions Não me entregar, meu coração Não me entregar Não me entregar Mbabia Na moral, ainda bem que Deus permitiu com que a gente pudesse trazer o pagode da dica Brasil afora e principalmente pra cá, pra São Paulo Muito obrigada pela oportunidade Obrigada por me permitirem realizar meu sonho aqui na cidade de vocês, na terra de vocês X do Morro, Zona Leste Obrigada por tudo, por tudo Gente, esse próximo momento do pagode da dica é o momento que eu mais gosto Porque é um momento que é especial Eu dedico a essas pessoas que estão aqui comigo Porque sem essas pessoas aqui, o pagode da dica não existiria Sem essas pessoas aqui, a dica não existiria Foram essas pessoas aqui que há sete meses atrás Acreditaram numa menina de 19 anos na favela da Rocinha Que tinha um sonho Eles pegaram o meu sonho e transformaram no sonho deles E eu queria dedicar esse momento a essas pessoas Queria dedicar esse momento a vocês Obrigada pela oportunidade Dedique esse momento pro seu amigo Dedique esse momento pra sua amiga Vamos vibrar muita coisa boa E vambora, vambora, vambora É a realização de um sonho Não só meu, mas de todo favelado aí que tá em busca De fazer acontecer o bagulho, tá ligado? Não desiste porque Deus Deus faz o bagulho acontecer Deus tá no comando de tudo Vamos vibrar todo mundo Muita positividade, muita coisa boa E cantar essa junto Pros nossos amigos e pros nossos irmãos Vambora, vambora, vambora Geral, geral, geral Mão pra cima Acredita, acredita Acredita, acredita Acredita que o bagulho acontece Acredita em Deus Acredita no teu sonho Acredita em tudo Vamos vibrar muita coisa boa Vambora Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos eleger Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um, só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai Amizade bem alto Amizade bem alto Vem se na frente Nada em volta Na vitória dessa união Tem alguém pra contar A igreja do de mim Todo mundo está feliz Você não vai Não vai É luz na escola É luz na escola Uma luz na escola É luz na escola E a luz na escola É se dar sem esperar Nada em volta É luz na escola É luz na porta Conta a intercessão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito irmão É feito irmão Glória a Deus! Glória a Deus!